Mais um vídeo foi postado no canal, foi liberado, se inscreva no canal e deixa o like bem legal Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo Só que dessa vez eu, a Jota, não estou sozinho, porque eu trouxe comigo o meu amigo Blaze, o carro mais maravilhoso de todos É isso aí pessoal! E como vocês podem ver, nós estamos aqui em um mapa do Roblox para participar de uma mega aventura, não é amigo? É claro, estou louco para participar Eita, você até andou para frente, então deixa o seu like, se inscreva no canal e também ativa os sininhos das notificações É isso aí, eu já entrei aqui no meu amigão e a gente está pronto para a vitória Meu Deus do céu, é que eu não sei dirigir muito bem e está todo mundo meio empachocado aqui Ah, mas vai dar tudo certo, vai 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 dar tudo certo, tem um empacado ali Vai Verde com o Preto, ele está lá gente, empacado, eu não acredito Eu achei que eu não sabia dirigir muito bem, até que eu conheci aquele cara louco, ele está tentando sair não, consegue gente Ele está empacado Mas ele está indo, vamos lá, eu não acredito no seu potencial Vamos lá, vamos lá Blaze, Blaze Aperta o acelerador aí Eu já estou apertando, a gente vai brilhar demais Ah claro né Nós somos demais Nós somos uma dupla imbatível Caraca, eu não aguento mais espirola, gente Eu quero ir para a pista, eu quero ir para a pista em nome do Senhor Aê Mas o cara também é tanso né, pelo amor de Deus Eu não estou com pena não, estou com ranso Aê Glória a Deus, gratidão Querido Agora Com licença Dá ré aí né Aê, valeu, é nóis Gente Cuidado comigo né Meu Deus do céu Você é um motorista bem maluco Eu sou um motorista demais Vai na rampa Uhul Gente, a gente está rampando em cima dos carros e passando por cima A gente é demais Nós somos demais Vai devagar, né Jota Eu estou indo devagar, amigo Ai meu Deus Nossa, você está 100 por hora Você está derrapando, querido Ah, claro Você está apertando forte esse acelerador Uau Uau Desculpa, Batélia Sorte que eu tenho os pneus fortão, hein Ah, sorte mesmo que você tem os pneus bem fãs Opa, capotei Uhul Já voltei Ah, sorte que você consegue voltar Ai, é meio difícil de controlar Eu estou aprendendo agora, gente Controlar o meu amigo do Brasil Ah, vai que dá tudo certo É porque no Roblox Você controla aí e eu me seguro aqui No Roblox é mais difícil de controlar Do que na vida real Ó, vamos lá naquele lá, ó Vamos naquele ali, ó Nessa rampa Na rampa, na isso Uau Eita Que dó Vamos lá naquela rampa do ônibus lá, ó Vamos Dos trailers, né Dos trailers Peraí, deixa Deixa eu me posicionar Ela lá vai ser muito massa É, se a gente conseguir Vai ser muito massa Nossa Ficamos empacados A gente ficou empacado Porque nós somos muito grandes Tem que pegar um e-ballo, ó Jota É, eu achei que tem que pegar um e-ballo Dá ré aí Opa Vamos dar ré Agora Eita, não vai, gente Ah, não, não, não Vamos lá pro outro Não gostei, não gostei Já me estrechei É mais fácil nessa Essa outra aqui do lado É, é, aí é legal Ai, meu senhor Cuidado com a plateia Eu estou tomando cuidado com a plateia Opa Que isso Que maluco É um mais maluco que o outro aqui É todo mundo doido, né, gente São tudo maluco Opa Vamos lá, vamos lá, gente Mais uma vez Na rampa Vai Já que é pra tombar Tombei Ó, o outro ali, ó Tombadíssimo Nossa, essa foi maneiro Essa foi maneiro, maneirinho, maneiro Maneiro Maneiro, maneirinho, maneiro Nossa Eu dei até uma pirueta Agora sim A gente botou pra quebrar, hein Agora foi muito bom, né Foi mesmo Agora não foi Pega o embalo, Jota Pega o embalo A gente tá preso, beijo Você tem que acelerar lá longe Não Deixa o resto comigo O problema Deixa o resto comigo Com o place aqui É bom, né O problema é deixar o resto contigo, né Meu querido Ah, você tem que controlar aí, né Eu também tenho um pouco de dificuldade Pra fazer o controle É, calma aí Opa Eu não sei como é que está a sua lataria Mas A minha lataria é boa É Ela é boa mesmo Porque olha Olha que dá Já deu batida aí, né Já deu várias batidas E o pneu? O pneuzão que eu tenho? Não Passamos bem plenos ali em cima dos carros O pneuzão aí é pra qualquer rampa Não Verdade Qualquer rampa e qualquer salto Gente, inclusive Se vocês quiserem A gente pode fazer uma corrida de verdade Aqui no Roblox Aqui a gente tá só no treinamento, né É, a gente tem que treinar Pra depois entrar pra corrida de verdade É, mas a gente só vai entrar na corrida Se vocês colocarem nos comentários Que querem Ai, eles querem sim, né Pra vocês verem como é que a gente tem que treinar Olha só o que aconteceu aqui com o nosso Meu Deus Carrinho Ai, meu Deus Vamos lá, Jota Vamos lá Tchau Eu vou te deixar Ah não, Jota Gente de Deus Agora tá na hora de eu treinar Sozinho Eu tenho que treinar, correr Né, amigo? É isso aí Então, gente Eu vou treinando bastante Isso aqui tá meio destruído, hein Quem é que destruiu? Vai treinando Vai treinando Vai vendo o que tem aí Pra depois a gente voltar Tô treinando Ah, não, Jota Você tá muito preguiçoso Ai, que chaninho gostoso Não acredito Eu é que me baco tudo aqui Me quebro todo Nossa, eu tô treinando bastante Você não imagina como Ah, tô imaginando Ai, tem até uma cama Tô escutando daqui O que que você tá escutando? Ai, é claro que não Tu tá me caluniando Ah, eu gostaria de estar aí pertinho Só pra ver Gente, que demais Eu adorei essa casa É um descansinho bom pra mim Eu tô ouvindo tudo, hein, Jota Nada Tá ouvindo nada, querido Vem pra cá, Jota Acho que eu vou te trocar por outro carro Ah, não E a nossa amizade Nossa, a amizade não existe mais Existe sim É claro que existe A gente foi feito um pro outro, amigo Verdade, amiga Eu tô só brincando Você é um amigo, amiga É, eu também acho Nossa, mas tem um ali A Ju que olha Que eu vou te dizer, hein O que que ele tá fazendo? Ele tá passando por tudo Deixa ele Ó, tem um verde ali na entrada também Ai, eu vou trocar você um pouquinho Só pra testar Outro carro Ah, não Ai, meu Deus Eu vou baixar por cima também Cuidado É, você não ia me trocar, não? Meu Deus Que agressividade com a minha pessoa Eu vou te buscar, Jota Depois eu te busco, amigo Relaxa Eu não vou te trocar muito Só um pouquinho Tá? Tá bom Ai, eu gostei desse, gente Eu gostei desse Ó, tem um parecido com você aqui Ah, é? Aham, vermelho de fogo Olha só Ai, gente Eu tô tentando passar Mas Ai, não Eu fiquei empacado Você jogou Ah, bem feito Você jogou coisarada pra mim Eu joguei mazica Só pô Ai, meu Deus, gente Eu tô preso Socorro Ai, eu tenho fobia Minha fobia não tá deixando Pega Ai, tá uma falta de ar Vou ter que deixar Gente, a minha falta de ar Que deu agora Pega o Blaze Não, vou pegar outro Vou pegar esse aqui, ó Pegar esse daqui É, pega o branco Ai, gente de Deus Vou pegar esse branco Esse branco aí é bonito É Ele é mais bonito que você Vem cá Não é não Nossa, me deixaram preso aqui também, né? Ô, o que que tá acontecendo aí? Gente, que rebuliço Pelo amor de Deus Ai, não sei o que tá acontecendo não, ó, Jaca Pelo amor de Deus Só queria testar outro E não tá dando Vai, vai, vai Ó, agora vai Agora vai Ai Obrigado Gratidões Cuidado, Jota Ah, esse ainda é muito bom não Para de ser invejoso Ele é bom também Todos aqui tem um Já capotou na primeira Todos aqui são muito especiais Olha aí, olha aí Ah, não gostei não Deixa de ser futriqueiro na vida alheia Ó Meu Deus, ele foi pra plateia Ó Até que ele é bom É, eu falei Mas coitada da plateia, né? É, tadinha da plateia, né, gente? Ah, ele é assim, um pouquinho bom só É, um pouquinho Eu sou melhor, né? É claro Você é muito melhor Meu amigo, querido Você é um Um querido Você tá de ré? Não Mas, gente, esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram, deixa o like Se inscreva no canal E também Ative o sininho das notificações Um beijo Um queijo e Tchau Eita, rampou um ali Olha Vamos Fui Tchau 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 Tchau